Eu quero quatro horas de amor Vou chamar com carinho e atenção Uma hora eu acho muito pouco, meu amor Para apagar meu fogo de dragão Tô queimando lenha, tô fogoso e assanhado Tô me derretendo, tô que tô que tô danado Estou tão carente e precisando de amor O jeito é amar e ser amado Estou tão carente e precisando de amor O jeito é amar e ser amado Eu quero quatro horas de amor Vou chamar com carinho e atenção Uma hora eu acho muito pouco, meu amor Para apagar meu fogo de dragão Uma hora eu acho muito pouco, meu amor Para apagar meu fogo de dragão Tô queimando lenha, tô fogoso e assanhado Tô me derretendo, tô que tô que tô danado Estou tão carente e precisando de amor O jeito é amar e ser amado Estou tão carente e precisando de amor O jeito é amar e ser amado Tchau, 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 tchau